Depois da chuva, a situação ficou ainda pior. Na rua Carlos Bons, no bairro Três Vendas, em Pelotas, buracos profundos e cheios de água se tornaram um perigo para os motoristas e prejudicam os comerciantes. Com a rua esburacada, não tem nem como o caminhão chegar, né? Também isso aqui tem umas ruas sem saída. Eu não tenho como manobrar caminhão, tenho que sair com caminhão de ré, né? Fica difícil, é perigoso. A rua fica no mesmo nível das casas. Em dias de enxurrada, a água invade as residências. Os moradores também dizem que a manutenção não é feita há quase um ano. Várias casas entrou água dentro. E não é de hoje, faz muito tempo. Até que altura mais ou menos a água chega? Olha, tem que... mais ou menos... Aqui teve chuva aí que entrou meio metro de casa e entrou água. As casas aí que meio metro entrou água. Dona Lili trabalha à noite. Ela conta que nos dias de chuva é difícil sair de casa. Fica toda largada isso aí, a pessoa não consegue nem passar, nem sabe onde é que vai passar e se molha toda. E o patrão não quer nem saber se falta o serviço e tem que ir. As valetas foram limpas, mas não são suficientes para escoar a água. Para acabar com os alagamentos, na rua Carlos Bons, os moradores acreditam que deva ser construída uma boca de lobo que atravesse a avenida Fernando Osório e leve a água até o canal, no centro da rua. E aí E aí E aí